O atleta campista Alif Barreto foi ouro no masculino adulto até 87 quilos na seletiva nacional aberta e o grande slam disputado na Arena Carioca 0-1 no Rio de Janeiro. Esse evento é o que define a seleção brasileira de 2024, então eu campista acabo de ser titulado seleção brasileira e com isso eu garanti a vaga para o campeonato pan-americano que vai acontecer em maio aqui no Rio de Janeiro na Arena Carioca. Esse ano para mim tem sido um ano muito bom, eu consegui a medalha de ouro no Canadá Open no início do ano em fevereiro, logo após na próxima semana eu já fui direto para os Estados Unidos e consegui a medalha de bronze no S-Open e agora a medalha de ouro e vaga garantida na seleção brasileira e vaga para o pan-americano. Então eu quero agradecer a galera de campus que sempre torce por mim, um abraço para a Record, beleza? É isso aí, vamos para o pan-americano e vamos embora em busca do sonho. O evento teve a participação dos melhores atletas da modalidade, todos em busca de uma vaga na seleção brasileira. Na Arena da Barra da Tijuca, recebeu um grande número de atletas, técnicos e público. A competição contou com a presença do ex-atleta de taekwondo e medalhista pan-americano em 2007 no Brasil, Diogo Silva, do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Paulo Vanderlei Teixeira, e do presidente da Confederação de Judô, Silvio Acácio Borges.